Fala galera, fala nação rubro-negra, pessoal. Começando aqui mais um Fla Podcast, é isso aí, Fla Podcast. Hoje um convidado muito, muito mais do que especial pra mim, principalmente pra vocês também, tenho certeza. A gente não vai ficar de muito embrumeixo aqui, a gente vai falar muito aí do atual momento do Flamengo, né? Flamengo tá bem na Libertadores, teve um jogo aí que sofreu, a gente trouxe um empate lá de fora contra o Neon Lacalheira, a gente vai falar um pouquinho sobre isso, já tem final agora, sábado, quero saber dele, vou saber dele também aqui, o que ele tá pensando, qual a expectativa dele pra esse jogo de sábado, Fla Flu, a gente não pode perder essa final pro Fluminense, acho que não vai perder, que a gente não vai perder, a gente vai falar muito sobre isso, mas vamos falar também um pouquinho de como ele começou aí no YouTube, né? Tô recebendo aqui hoje o Mister M, ó, a brincadeira, vocês vão entender o porquê, meu parceiro, meu amigo Custódio, Irmão, primeiro de tudo, tu não precisa ficar rasgando seda pra você aqui, mas você sabe, né? Eu sou teu fã, além de amigo pessoal, e é um prazer estar te recebendo aqui, cara, e com certeza você vai voltar aqui mais vezes, cada etapa que tiver no Flamengo, cada coisa que acontecer diferente, você vai ser sempre o convidado pra estar aqui, trocando ideia, debatendo sobre o Flamengo, mais uma vez obrigado, dar um alô pra galera aí, a galera que não conhece, mas conhece. Quem não conhece vai conhecer agora. Agora, isso aí. Boa tarde, a maior e melhor nação desse mundão, é uma honra, um prazer estar com o meu amigo Elivelto, o Rubro Negro Pilhado, canal aí que todos conhecem, graças a Deus, né? Passamos por várias situações juntos, né? Principalmente de bastidor, que poucos sabem, pra que o Elivelton chegasse até aqui, eu também, muitas das vezes, muitos desânimos, mas sempre dificuldade, mas um sempre, não podemos esquecer do Pedro também, né? Flávio Geralt TV. A amizade aí que nós construímos. E a recíproca é verdadeira, é fã um do outro aqui, vamos flamengar. Vamos flamengar bastante. Mais um aviso importante, claro. Se por um acaso tiver algum desavisado aí que não conhece o canal do Custódio Flamenguista, sem papas na língua, tá aqui na descrição. Vou botar as redes sociais dele aí também, a galera que gosta de seguir ele lá no Twitter, Instagram, enfim, vou deixar tudo aqui, molezinha, mastigado na descrição. É só você, enquanto você tá assistindo aqui, você já clica lá, se inscreve. E é isso. Como eu disse, a gente vai falar muito aí de Flamengo, que é o normal aqui do programa, a gente tem que falar muito de Flamengo, é isso aí. E eu queria já começar aqui, perguntando para o Custódio, para você, a galera tem curiosidade. Todo mundo é um pouquinho fofoqueiro, né? No bom sentido, a galera tem curiosidade de saber. E aí, já perguntaram isso para mim, e eu faço aqui, estou fazendo a voz do povo, perguntando para você como deu início o flamenguista sem papas na língua no YouTube. Como começou, como despertou, deu aquele start, eu quero ter um canal. Conta para a gente, da sua maneira, a maneira que foi para a galera matar essa curiosidade. E, ó, avisa para a galera aí que o que você está bebendo aqui, não é... Será que eles já... é melhor deixar o suspense, né? A galera fica curiosa quando você vê uma caneca, que eles falam assim, o que será que tem ali? Será que é bebida? Bebida alcoólica, o que será? É batizado, não é? A gente vai beber e a galera vai comentando aí o que será que tem nessa caneca aqui. Tenta adivinhar. Então, Elivelton, eu trabalhava, né, dirigindo, sempre fui motorista, quer dizer, sempre não, né? Tive outros empregos, mas na época eu era, estava motorista, minha carteira é D, então... Aí o que que acontece? Eu chegava em casa, tarde da noite, não tinha programa esportivo nenhum, né? Aí o que que eu fazia? Ia para o YouTube procurar a notícia do Flamengo. Aí, aquelas capas, Flamengo contrata, aí tu já vai abrir. E o conteúdo não era isso. Flamengo faz isso, tu abria, ou seja, o clickbait, né, que fala. O famoso clickbait. Clickbait. Aí eu falei assim, cara, vou criar um canal, eu vou... Na época estava o Mister M, né, em alta 2000. Entenderam, porque eu falei o Mister M, né? Aí eu falei, você é o Mister M desses caras. Eles vão trazer uma notícia fake, eu vou lá e desminto. Mas aí, graças a Deus, eu nem tirei isso do papel, né? O que que acontece? Eu tenho um grande amigo, né, que... Que ele chegou pra mim e falou assim, Cuxódio, por que que ao invés de você entrar por essa linha, você não faz um canal do Flamengo pra você trazer notícia? Te ajudo, te dou alguma... O que puder de informação, nem tudo se pode passar, né? E... Você mete bronca aí. Aí eu... Pô, cara, será que eu levo jeito e tudo mais, né? Aí o meu primeiro vídeo... Me zoou até hoje, eu fiz deitado na cama. Estilo blogueirinho. Estilo largadão. Estilo largado. Deitado, segurando celular, falando, bocejando. Caramba. Aí o pessoal me gastando, mas aí a coisa foi ganhando forma, né? E... O prazer começa a surgir na gente. Sim, mas sabe o que que mais me motivou, Elivelton? Foram os que não acreditaram em mim. Foram os que debochavam. Te dá mais força. Pra você falar assim, eu sou capaz. Eu sou capaz. Eu vou fazer, vou melhorar, vou fazer melhor. Isso aí. E... Cada dia mais, né? Muitas das vezes eu tinha algumas informações que foram creditadas a outros youtubers até. A gente vai falar muito sobre isso. Sim. Inclusive, rapidinho, até eu vou... Me permitam te cortar. Hoje a gente tá aqui nesse bate-papo, essa amizade, por causa disso. A gente vai entrar nesse assunto, por causa de acreditar alguma coisa. Pra quem não sabe, o nosso contato, eu e o custódio, a gente vai falar um pouco sobre isso mais à frente. Mas foi por isso. Foi por pegar uma notícia dele e eu passar no meu canal. Tá ele aqui que não me deixa mentir sozinho. E dar os créditos a ele, que é o normal. Só que, infelizmente, tem pessoas que pregam essa situação que você tem que dar os créditos, mas ele mesmo não faz. Então, mas continua aí. Sim, foi o mais importante que foi uma via de mão de mão dupla, né? Muitas das vezes você dá o crédito e a pessoa não retribui, seja ela de qual forma for. Exemplo, são duas formas dela retribuir quando você trouxer uma notícia em primeira mão e ela te dá os créditos. E a outra é ela agradecer. Agradecer, exatamente. E foi o que eu fiz. A gente nem se conhecia, eu fui lá nos comentários, agradeci. E aí a gente começou essa amizade que dura desde então. E eu acho que foi até uma contratação que não se concretizou, né? Não, não, foi a do... Na época, isso foi o início de 2019, estava pra vir... Rafinha. Foi o Rafinha. Foi na contratação do Rafinha, depois da condição do Filipe Luiz. Você trouxe primeiro... Foi em fevereiro de 2019? É, o... Um exemplo, acho que ele veio em maio, junho, você deu a notícia lá em fevereiro, certo? Dezembro, dia 31 de dezembro de 2018, lá virada do ano eu fiz um vídeo informando que havia já uma negociação. E no dia 12 de fevereiro de 2019, eu trouxe a confirmação desse acerto, mas que ele só poderia ser anunciado em junho. Em junho. Trouxe, você trouxe no seu canal, em primeira mão. Isso, aí quando chegou em junho, outros canais disseram que... Eles tinham cravado, a famosa cravada. Em primeira mão, Rafinha fechou com o Flamengo, enfim. E como eu tinha 20 mil inscritos na época, não tinha tanta proporção assim, ficou por isso mesmo, né? E aí depois, Felipe Luiz, Léo Balotelli. Eu acho que a grande questão foi na do Balotelli, que foi uma contratação. Porque as pessoas precisam entender uma coisa. Quando a gente traz uma informação, é a informação daquele dia ali. Que nem a atual situação do próprio Rafinha. No dia 3 de fevereiro, olha só, fevereiro de novo. Eu disse que ele estava se desligando lá do clube grego. E que com certeza ele iria conversar com a diretoria do Flamengo. No dia 6, eu gravei um vídeo falando que ele tinha por obrigação de aceitar as cifras salariais. Porque ele que saiu e tudo mais, deu uma chibatada mesmo. E no dia 9, eu gravei um vídeo confirmando que houve o acerto. Houve o acerto, né? Que só iria sentar na mesa, assinar, tirar foto, vestir camisa, após o término do brasileiro por respeito aos... Enfim, naquele dia ali, estava tudo fechado, até o dia que o Rafinha veio para pedir louvas. Entendeu? E acabou a coisa desandando. Isso aí, aí que o negócio travou. Mas se fosse só pelo salário, tanto que é só ver quanto que ele fechou lá com o Grêmio. Com o Grêmio. Né? Enfim. Mas, então, aí, voltando àquele assunto, então, as pessoas debochavam, né? Pô, quer ser YouTube? Você não conhece ninguém lá dentro? Você não conhece nada? Você traz notícia dos outros? Mas, chegar ao ponto, nessa do Balotelli, que não se concretizou, por conta do Mino Raioli, todo mundo sabe? A gente vai falar mais sobre isso. Até quero dar uma ênfase nesse assunto, a gente vai falar sobre isso. É. Para você explicar também, assim como você acabou de explicar, perfeitamente para a gente, a questão do Rafinha, para você falar bem detalhado, porque isso é importante. Sim, porque a grande questão é, não necessariamente quem está hoje nas emissoras, né? Que, para mim, passaram a ser a mídia alternativa. Eu acho que a mídia principal do Flamengo agora está aqui, está no YouTube. Muitas das vezes, se você analisar, você vai ver aí qualquer programa esportivo, a notícia saiu primeiro aqui. E eles lá só comentam, debatem, né? Então, eu acho que as pessoas precisam valorizar mais isso. A gente vê, os youtubers que têm mais inscritos têm um milhão e pouco. O Paparazzo, o Guilherme. O Flasueiro. Mas quantos flamenguistas nós somos? Quase 50 milhões. Tem gente que fala 45, 42, 43. Não. De 40, a gente sabe que passou muito tempo. Com certeza. 40 era quando? Fala aí, para a galera. Quando eu era solteiro, falavam que nós éramos 40. Só eu fiz três filhos. Tudo flamenguista. Tudo flamenguista. Somou para crescer essa família. Isso aí, tá, irmão. Então, esses 40 aí, já passou muito tempo. No mínimo, 50. Porque se cada flamenguista fizer 3, dá 120 milhões. De 40 vezes 3. Enfim. Mas, então é isso. Então, eu acho que tudo bem. A gente entende. A internet é muito cara para muitas pessoas. Tem várias cidades aí que não tem esse alcance, né? Que a gente não consegue chegar até lá. Mas, devagarzinho, a coisa vai fluir. A coisa já está mais disseminada, né? O próprio Flamengo contribui para isso. Para isso, é verdade. Porque chegou a um patamar que cada dia a mais, cada ano, é mais elevado. Verdade. E aí, só para a galera entender um pouco mais. Antes, enquanto o custódio bebe a água dele batizada ali, pedir a galera para não esquecer de se inscrever no canal, ativar as notificações. Lembrar para a rapaziada também que está acompanhando aqui agora esse programa. Tem aqui na descrição também o canal Flapodcast, onde eu vou lançar lá os cortes. Vocês vão entender aí aos poucos, tá? Cortes são pequenas falas aí de determinado assunto para você poder ali, você que não teve tempo para assistir todo o programa inteiro, você vai assistindo ali por parte. Muito bom. Mas aí, custódio, na questão que você falou quando você começou e tal, teve algum algum momento, você lembra assim de alguma época, até mesmo em relação a alguma chegada de jogador, conquista de título do Flamengo, que você sentiu que o seu canal poderia mesmo mostrar para aqueles que não acreditavam em você principalmente, mas que você poderia fazer no YouTube um trabalho diferenciado que muitos não faziam. Sim, foi justamente na... Foi um misto de sentimentos, né? Justamente na questão do Balotelli. Por quê? Porque quando eu consigo a informação e trago em primeira mão, né? Eu falei assim, pô, assim que assinar... Porque eu já tinha foto da carteira de trabalho, do CPF, porque o jogador, qualquer profissional quando vem para cá tem que tirar isso. E eu falei, pô, quando anunciar, meu canal vai explodir, né? E justamente não... Quando ele iria vir para o Brasil, na segunda-feira, na sexta-feira teve uma videoconferência, acertaram tudo, na segunda-feira ele iria vir. E não veio... Videoconferência com os dirigentes... Com os dirigentes do Flamengo, isso. Que acertou tudo. Só que o Mino Raiola, né? Conseguiu uma liminar lá que suspendia a proibição dele de exercer a função. Ele, como tinha uma procuração antiga já do Balotelli... Para a galera que entendeu, o Mino Raiola, no momento, ele não era, não estava... Não estava, não estava. Assessorando... Qual seria a palavra? Empresariando. Empresariando o Balotelli. Isso, não estava. Ele estava com outro empresário, que é com esse empresário... Eram dois empresários. Estava tudo acertado ali, se acertando com o Flamengo. Estava tudo, tudo alinhado. Aí o Mino viu a oportunidade de entrar na parada também e fazer um dinheiro. Sim. Conseguiu, né? Essa liminar que você falou? É, conseguiu. Aí suspendeu a proibição e ele veio, apresentou essa procuração, né? Embargando toda a negociação e deixando bem claro. Agora a negociação é comigo, mas desde o primeiro momento ele deixou bem claro que com o Flamengo não teria nada. Porque ele se sentiu traído. Só que todo mundo, quem é conhecedor de Flamengo das antigas, sabe o quanto houve problema com esse cara aí, enfim, né? Mas o Marcos Braz ainda tentou e tudo mais, tanto que o Braz não fala mais sobre isso. Depois daquela data ele nunca falou da sacanagem, o português correto é esse, que fizeram ele pra Portugal, depois pra Itália. Eu sei que no final das contas não houve acerto. Até pra eles, pro próprio Marcos Braz estava tudo acertado. Era questão de tempo o Balotelli chegar no Rio e vestir o manto sagrado. E pro próprio Balotelli, tá? Porque preparador físico dele lá, particular, o personal trainer, falando sobre isso, amigo, o próprio irmão. E o que que acontece? O Mino Raiola, né? O Balotelli todo mundo sabe, tem seus problemas psicológicos, particulares, seja lá o que for. E o Mino Raiola o convenceu a ir pro Brecha, né? Ó, tu vai pra tua cidade, entendeu? E eu te garanto... Que diga-se de passagem, acho que não fez bem pra ele. Então... A gente sabe dos problemas que aconteceu lá. E ele foi vítima de racismo pelo próprio presidente lá do clube. Mas ele teve essas garantias. Tu vai pro Brecha, você vai ser convocado, você vai voltar a ser convocado... Como pode garantir uma coisa dessa? Não tem como, né? Ou tem? Tem. Então tem. Tu vai voltar a ser convocado e você fica ali um ano, no ano seguinte você volta pra um clube crente. O que... Entendeu? É, cara, é complicado, né? Então, ele aceitou, né? De boa, né? Porque ele queria vir para o Flamengo também. Hoje, o torcedor fala, né? Ah, graças a Deus que eu não veio, queria trazer problemas. Eu, sinceramente, não posso ser leviano em tentar adivinhar isso. Talvez ele viesse, mudasse o jeito dele de ser, fosse outro atleta aqui, até tivesse uma virada na própria carreira dele. Eu acho que é muito fácil a gente falar mal e criticar. Muitas pessoas olham o copo, preferem ver sempre o copo meio vazio. Do que ver ele mexer. E preferem desmerecer a vida alheia, ao invés de tentar olhar pelo lado bom e tentar incentivar. Então, essa é a grande diferença. Eu tenho pra mim, né? Que se ele viesse pra cá, seria uma boa pra carreira dele. Mas, infelizmente, não veio. Os outros jogadores que vieram, como o Gabigol, por exemplo, tá fazendo sucesso aí. Ainda bem. Ainda bem que veio o Gabigol. Falando, já que você tocou no assunto do Gabigol, eu tava lembrando essa semana mesmo, cara. Acho que foi ontem de ontem. Teve uma negociação, uma época, o Flamengo queria trazer o Pablo, que hoje tá no São Paulo. A gente não tem como não falar desse assunto, e a gente até não fazer essa reação que você teve. Final de 2018, em 2018, se eu salvo engano, não, 18, é, 18. O Flamengo sondou o Pablo e tal, a coisa desandou, veio, não veio, tava quase a torcida do Flamengo querendo. Tava arrebentando no Atlético Paranaense na época. E ele preferiu ir pro São Paulo, né? Graças a Deus. A verdade é essa, ele preferiu pro São Paulo. E aí, depois que desandou com o Pablo, o resto é história, né? É. Tá aí o Gabigol, fazendo história. Muita gente não acreditou no Gabigol, né? Posso te confessar? Eu não queria ele no Flamengo, não. Não é que eu não queria, eu olhava pra ele, eu falava assim, esse cara não tem cara de Flamengo. Mas eu tive esse preconceito com o Gerson também, cara. Com o Gerson, com o próprio Thiago Maia. Eu falei, pô, achava que não ia dar certo, né? Achava que não ia dar certo, falei, pô, meu irmão, não vai dar certo. Queimaram minha língua, tudo de graça a Deus. Ainda bem que queimou nossa língua. Graças a Deus. Eu me lembro quando chegou o Gabigol e o Bruno Henrique, eu falei isso. Cara, esse Gabigol, ele não tem cara daquele jogador que... Vamos citar o próprio Mancusa, né? Que a gente já teve a oportunidade de fazer live com ele junto e tal. E o Mancusa é o cara que, tu olha assim, tem cara de Flamengo. Aí eu olhava pro Gabigol, antes dele vestir o Manto Sagrado, pô, esse cara não tem cara de que vai dar certo no Flamengo. Chega ele pra... Hoje, hoje ele merece, no mínimo, uma estátua. Tô errado? Tá certíssimo. Eu acho que essa coisa de... Ah, eu não vou valorizar o Gabigol pra não diminuir o grande ídolo Zico, não tem nada a ver. O lugar do Zico tá lá, o Zico vai ser sempre Zico. O ídolo maior. Pode vir, enquanto o Gabigol quiser. Sim, o Gabigol vai ter o espaço dele, a história dele. Com toda certeza, com mais títulos, né? Eu acredito que Libertadores e até Mundial, esse grupo tem condições com todos os problemas que tá passando atualmente, que não são tantos, né? As pessoas que dão sempre peso 3 a tudo lá no Flamengo, né? Tem problemas resolvíveis, né? E cada um com o seu espaço ali, cada um fazendo o seu. Ele já provou que é um grande ídolo, né? Tanto dentro quanto fora de campo. Por quê? Dentro de campo ele adquiriu uma maturidade muito boa. Uma maturidade... Tanto que foi capitão, né? Chamou a atenção do Michael, fez prevenção. Dentro de campo ele mudou a postura dele. Não tá caindo tanto em pilha, né? Dos... É, porque antigamente ele perdia muito fácil a cabeça, né? Por ser estouradito e tal, tomava cartão amarelo. Isso, eu acho que a grande virada de chave foi naquela... Na nossa arrancada de 2020, né? Que nós fomos campeões brasileiros agora. Que ele ficou, não sei quantos jogos, pendurado e não tomou cartão. 16 ou 17. Não tomou cartão. Mais ou menos alguma coisa assim. Não tomou cartão. Se ele tomasse um cartão amarelo, ele ficaria de fora. Suspensão automática fora do próximo jogo. Que naquela sequência... Todos os jogos era decisão. De 10 jogos ali quase era decisivo. Não podia tropeçar de jeito nenhum. Com certeza. E hoje tá aí no patamar de ídolo. Aí já vamos entrar logo no assunto. Ele acabou de passar. Com certeza. De gol, né? É, apesar de que esse tipo de número, Elivelton, eu não valorizo muito não, tá? Negócio de número de gols... Pode continuar falando isso. Eu vou botar meu telefone pra carregar. A maioria de gols, a maioria de títulos, eu não valorizo de gols, né? No caso, eu valorizo título, né? Conquistas. Conquistas. E, assim, eu só não valorizo títulos e conquistas, eu vou te falar, Elivelton, no quesito avaliar quem foi melhor. Né? No quesito quem foi melhor. Vou te dar um exemplo da diferença. Hoje, se comparam muito, falam, coloca Zico aí, Zico tá na segunda seleção desses caras aí. Quando era o patrão na primeira. É um absurdo, cara. É um absurdo, né? Ah, mas o Messi não ganhou. O Messi não ganhou, mas quantas vezes ele foi melhor do mundo? Tudo bem, mas hoje a mídia trabalha assim. Ele faz parte da história do futebol brasileiro, do futebol argentino, assim como o Zico faz parte da história do futebol brasileiro. Se tudo isso tivesse na época do Zico, primeiro de tudo, a quantidade de craques que tinham naquela época, tá? Você pegava times pequenos aí, que eram timaços. Que eram timaços, entendeu? Hoje não, hoje é um time... Hoje você vê Flamengo, Palmeiras, aí vem Atlético Mineiro, São Paulo, e acabou. Não tem mais no Rio aqui. É triste, né? No Rio nós não temos mais... Como é que se fala? Rivais, né? Hoje são adversários. Vítimas, às vezes, né? É, a maioria das vezes vítimas. A proposta é de passar daqui a pouco a gente vai entrar nesse assunto, sábado já tem. Então, cara, é assim, é onde eu falo. Então, eu acho que cada um com seu espaço, o Gabigol com certeza é considerado ídolo, por quê? Graças a ele, essa geração que está no Flamengo, muito garoto está se tornando flamenguista. Sim. Muitos garotos que até... Cara, eu tenho amigos adultos que eram vascaínos e hoje são flamenguistas. E tem um... Pô, que legal. E tem um que o filho dele parou de falar com ele, porque o filho continuou vascaíno. Caramba. Caramba, cara. Só pra você ver. Não acreditar, gente. Sim, e tem também aquela geração que o pai é botafoguense, é vascaíno, é tricolor, mas ele não, eu quero ser flamenguista. Por quê? Porque, pra criança, ela quer ver o time que ela vai pelo que a mídia mostra. E o Flamengo, desculpa, e o Flamengo é o time do momento. Estão tentando colocar o Palmeiras, mas... Não tem como, né? Apanha na base, no profissional, não tem copinha, nem mundial e nem Supercopa. É isso aí. Eles forçam a rivalidade que não existe. Não existe, não existe. A gente vindo pra cá, eu vi uma publicação de um palmeirense, e ele colocou assim, o resultado daquele jogo do Flamengo, que o Flamengo perdeu de 5 pro Del Valle, aí botou o resultado do Palmeiras, 1x0 em cima do Del Valle, e colocou assim, tá vendo que o problema não é a altitude, né? Só que ele esqueceu de colocar que o Palmeiras não ganha do Flamengo, acho que é 9, 10 jogos. Foi vice agora, recentemente, no último jogo? Então, mas quando eles falam que o problema não é a altitude, se nós tivéssemos jogados em situações iguais. O Flamengo, naquela partida, tinha 7 jogadores infectados. É, esse problema dessa doença aí acabou afetando diretamente. Sim, e era num período bem mais conturbado do que quando o Palmeiras foi lá. E qual era o time do Del Valle naquela época e qual é o time do Del Valle hoje? Muito melhor que o time que é hoje, não tem nem comparação. Eles forçam muito. É, força muito, é porque ganharam aí uma Libertadores da forma como... Que foi fácil, fácil. O Flamengo tinha que ter chegado naquela final daquela Libertadores. Eu acho que seria a Libertadores, foi a Libertadores mais fácil, mas eu acredito muito nesse ano, Elivelton, tanto Copa do Brasil, quanto Brasileiro, quanto Libertadores, eu acredito muito. Sabe o que eu tenho falado para a galera que me acompanha lá no Instagram, aqui no meu canal, que eu acho que a Libertadores desse ano, para mim o Flamengo está focado. Esse jogo de ontem, que a gente empatou... É, o jogo de ontem eu falo para você que foi... Para mim foi o pior jogo do Flamengo esse ano. Porque, para mim, os dois melhores meias do Flamengo hoje é Diego e Arrascaeta. Os dois não estavam bem, não estavam no seu melhor dia. Então isso, para o Flamengo, é super desastroso. Everton Ribeiro, o Ampejo, uma partida joga bem, a outra joga mal, na mesma partida joga bem e mal. Bruno Henrique, há muito tempo que não vem bem, gosto muito do Bruno Henrique, mas Bruno Henrique, meu amigo, está muito burocrático. Está. Está muito burocrático. O que eu pedi ontem, eu vi tinha no lugar do Bruno Henrique, não está no GB. Então. Ontem ele não jogou, ele não apareceu para o jogo. Aí você viu um Bruno Viana que acha que joga mais do que joga, né? É uma soberba que não cabe dentro dele. Ele conseguiu, no mesmo lance, errar três vezes. Inacreditável. É inacreditável. O cara com a experiência dele, com a bagagem que tem, fazer isso. E eu acho que foi ali que o Flamengo não conseguiu ganhar o jogo. Não conseguiu ganhar o jogo ali. Por quê? A partir daí, o time deles começaram a fazer cera, jogar com a bunda no chão, toda hora caía. Toda hora caía. Entendeu? Então, aí muitos, você vê nas redes sociais criticando, a culpa é do Sene, fora Sene, meu Deus do céu. Não foi o Sene que tocou a bola para trás, não foi o Sene que errou. Não adianta nada o Sene falar, é para você fazer isso daqui. O jogador faz diferente, a culpa é dele. Isso, então. Ó, eu, no Maracanã, no jogo Flamengo e Volta Redonda, eu fiz questão de filmar tudo que criticavam nele. Ah, que o Rogério Sene não fala, fica só com a mão no bolso. Eu filmei o cara berrando, gritando, chamando atenção. Tudo isso ele faz. No tempo todo. Só que é mais fácil, até para uma parte da mídia anti-flamenguista, porque não quer ver o Flamengo bem. Quer mais que o Flamengo troca de treinador de três em três meses e que se dane. É complicado. Porque, ah não, traz o Marcelo Gagliardo, que é o melhor. O Marcelo Gagliardo está há dois anos se enganado com o River Plate. O mesmo River, agora não, porque alguns jogadores saíram. Mas o mesmo River, que foi campeão da Libertadores, argentino. Eles conseguiram manter aquele River por um bom tempo. Sim, então. E mesmo assim... Aí, antes de chegar ao nível que chegou, ficaram três anos e meio preparando aquele time. Então, é muito fácil a gente pedir a contratação de um treinador olhando o trabalho pronto. Agora, pega desde o início. É. Você olhar o resultado é muito mais fácil do que olhar a trajetória. Isso aí. Então... Todo resultado, a pessoa olha o resultado e esquece da trajetória. Isso é que os principais treinadores, os principais times campeões aí, próprio City, o Barcelona, o Bairro de Munique, o Liverpool, que agora está mal das pernas aí, tudo é um trabalho. Tem que ter uma sequência. A médio e longo prazo. E nós temos que dar graças a Deus que o Rogério Senna chegou, mesmo contra muitas opiniões, com muitas críticas, né? No início, os jogadores teve aquela juzgazinha com o Pedro, com o Gabigol, mas graças a Deus está todo mundo focado, todo mundo unido. E conseguiu ser campeão brasileiro da Supercopa, Taça Guanabara e vamos ser campeões carioca. Com certeza. Entendeu? Jogo em duas partidas, né? Duas partidas. Jogo de ida e volta. Isso, já vai falar já? Não tem script. A gente fala que o assunto puxar. Uma coisa que eu falo para os nossos jogadores, principalmente o Elivelton, e eu falei hoje até na live, o Flamengo precisa perder o respeito pelo Fluminense. Ah, também acho que é isso. Quando joga contra o Fluminense, tem um respeito que impede que o Flamengo ganhe. Eu acho que o Flamengo precisa... O medo de ganhar e tirar a vontade de vencer. Isso, isso aí. Não, é o medo de perder e tirar a vontade de ganhar. É, mais ou menos isso. Eu lembro desse ditado. Então, é assim, o último jogo foi mais um retrato disso. Foi. Sempre contra o Fluminense. Nós fomos a Arame Liso, né? Cercando, 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 cercando e não machucando nada. Eles foram lá um chute para um gol. Um gol. Então, eu acho que o Flamengo tem que olhar para o Fluminense como olha para qualquer adversário e ser letal. Entendeu? Dar uma chinelada neles bonita para eles colocarem no devido lugar deles e aprender a respeitar o clube de regato flamengo. Não é isso tudo, né? Não, e assim, eu acho que o Senne, eu acho que dentro da lógica que ele vem seguindo, eu acho que ele vai manter o time que vem jogando aí no Campeonato Carioca, né? Com um ou outro titular. O Gabriel está muito bem. O Gabriel goleiro, né? Para a galera... Eu acho que hoje o Gabriel é o segundo goleiro, né? Quer dizer, é o primeiro, né? Porque o Diego Alves está fora. Isso. Mas eu vou te dar um grande exemplo da diferença, né? O Hugo é um goleiraço, mas não está bem. Psicologicamente, tecnicamente. Se é o Hugo naquele lance do Bruno Viana, nós teríamos tomado o gol já no primeiro erro. No primeiro erro. Do Bruno Viana, porque o Gabriel, ele joga mais avançado. É. Ele faz o líbero. Na hora que os caras meteram lá, eu falei, caraca, pegou em contra-ataque. Do nada ele apareceu. Isso aí. Até o narrador falou, ele está jogando como o líbero. Ele faz o líbero. Já o Hugo não. O Hugo já joga mais dentro da grande água. É um montadão dentro. Entendeu? Então, eu acho que é isso. Eu acho que o Gabriel, o Mateuzinho, eu acho que ele tem que ir com o Léo Pereira na esquerda, ele deve ir com o Gustavo Henrique e Léo Pereira, se ele não for com o Arão e Léo Pereira. Eu acho que seria uma boa ele testar Arão e Léo Pereira até para ele ver, porque eu nessa partida, eu colocaria na de ontem, Léo Pereira com o Arão, que eu acho que o Léo Pereira está melhor tecnicamente do que o Bruno Viana. O Bruno Viana é canhoto, joga pelo lado esquerdo, o Bruno é mais pelo lado direito, com o Seato Ramon. Aí vem o Hugo Moura, que eu sempre confundo o Hugo Moura com o Hugo Sousa. Hugo Moura, Gomes, Arrascaeta e Vitinho. Né? Arrascaeta e Vitinho? Depende se você vai barrar o... Michael, Pedro e Gabigol. Michael, Pedro e Gabigol. Tudo isso que você está falando já, baseando no time que você, pensando com a cabeça dele, ele deve ir com o time mesclado, né? Isso, isso. Mais aquele time que já vinha sendo usado com algumas peças ali. É, não, eu acho que... Não, não vai... Não, tiro... Esquece o Arrascaeta. É, Gomes, Hugo Moura e o Vitinho, Michael, Pedro e Gabigol. Acho que ele vai com esse time aí até para poder... É um time bem alternativo, né? Até para poder dar mais liga a essa dupla aí, Pedro e Gabigol, que eu tenho certeza que vai ser usado em mais partidas. Né? Eu tenho certeza disso. Isso, primeiro jogo de sábado agora. Tu acha que ele vai fazer isso também no segundo jogo? Time alternativo? Aí depende do resultado desse jogo e do jogo de terça-feira. Porque querendo ou não, para a galera entender, você está pensando com a cabeça do Rogério Senni, passando esse time aí, né? É um time alternativo, que de alternativo não tem nada, porque a gente tem muitos bons jogadores aí. Cada um que você citou aí... O Gomes está jogando muita bola. Só que aí tem que pensar também que tem um outro jogo no meio de semana contra a LDU em casa, no Maracanã, tudo bem, mas é a LDU, é a Libertadores, precisa somar pontos. Aí depois, num outro final de semana, que vai ter o jogo da volta contra o Fluminense. Isso aí. Então, eu acho que o resultado desse primeiro jogo vai ser muito importante. Mas eu acho que independente do resultado, né? Que eu tenho certeza que será a vitória do Flamengo, independente de qual seja o placar, eu acho que o Flamengo tem que manter, e é o que o Senni propõe, o Flamengo ser o mesmo em qualquer partida, sempre intenso, sempre buscando o gol, né? Porque, assim, o time que tem as oportunidades de gols e as faz, dificilmente o adversário tem coragem de atacar. Ele vai jogar só no contra-ataque, vai tentar jogar por uma bola ali e tudo mais. Agora, quando o Flamengo, ele tem situações de gols e as perde, ele acaba dando uma coragem ao adversário de partir para cima, de jogar de igual para... É aquela questão que você falou, tem que deixar de ter respeito, se impor. Se impor. Porque é você que impõe respeito. Isso, se impor e aproveitar as oportunidades, né? Porque no jogo de ontem, por exemplo, nosso Gabigol, ele conseguiu perder um gol dentro da pequena área, ele cabeceou na mão do goleiro o gol de sete metros e que... É verdade, é. Acontece muito de perder algumas oportunidades e depois acabar empatando, né? Que a gente está falando do jogo contra a União Alacalheira. Foi uma tônica da temporada 2020, né, Elivelto? 2020, nós perdemos um caminhão de gols. Olha só como é que foi uma temporada que nós poderíamos ter conquistado mais coisas ainda se não fosse também toda essa situação na saúde. Mesmo o Flamengo sendo o maior perdedor de chances claras de gols no campeonato, foi o time com o melhor ataque. Imagina se tivesse aproveitado tudo que perdeu. É mais ou menos por aí. Seria imbatível, né? Eu queria, então, assim, eu acho que jogadores como o Bruno Henrique, que no entendimento do Senne exerce uma função tática muito importante, eu acho que se ele quer começar com esses jogadores, porque nós temos 16 titulares, né, cada partida. Então, se ele quer começar com esses jogadores, legal, mas eu acho que pelo nível que o Vitinho está e o próprio Michael, pela entrega que esses jogadores têm em campo, que eles também ajudam na marcação, o Michael parece um pinche, mano. Eu fico ali... Eu gosto muito do Michael. E eu estou estando para que ele dê certo no Flamengo. Cara, eu tive muitas críticas no meu canal, porque eu sempre acreditei na recuperação tanto de Léo Pereira, quanto de Michael, quanto de Vitinho. Mesmo o Vitinho já estando há mais tempo, mas eu acreditava que poderia sim, porque é um ativo do clube, né? Ninguém, nenhum clube vai querer pagar o que ele ganha no Flamengo e ele tem todo o direito de não aceitar querer sair, muito menos redução salarial. Fazer o que o Diego Ribas fez, poucos fazem. Poucos vão fazer, na verdade. Pouquíssimos fazem, né? Então, graças a Deus que ele se encontrou, eu acho que tudo isso tem a mão do Senne, por isso que eu valorizo muito o trabalho dele, que desde o início eu sempre acreditei. Por quê? Porque é um cara estudioso, é um cara comprometido, é um cara sério, é um cara profissional, é um cara vencedor. Então, tem tudo para dar certo. Ah, custódio, mas não tem experiência, meu irmão. A experiência, ela vem com o tempo. Você precisa dar o tempo para existir a experiência. Isso, quando eu queria ser taxista, alguns anos atrás, eu fui numa empresa, isso antes da Uber aparecer, o táxi que dominava. Eu fui numa empresa, o cara simplesmente falou para mim assim, e o gerente que me mandou ir lá. Aí o cara lá que atendia antes, que fazia lá a triagem, eu falei, eu vim procurar fulano de tal, não, não é assim. Tem cinco anos de experiência? Eu falei, não, mas o fulano de tal falou que eu, não. Para passar por aqui, tem que ter no mínimo cinco anos de experiência. Ou seja, como você vai ter cinco anos de experiência, ninguém te dá oportunidade. Aí foi onde eu fui numa outra empresa, mais humilde, que eu já cheguei falando, olha só, eu não tenho experiência, mas se você não me der a oportunidade de tê-la, eu nunca vou ter. Então, parte daí. Graças a Deus me deu a oportunidade. E hoje essa empresa que exigia cinco anos de experiência, tá com a frota lá parada que ninguém tá... Porque exige tanto... E agora? Não, agora não tem. Não tem. Não tem. Agora entrou uma outra empresa. Agora é Uber. É 9.9. É. Particular. Então, é aquela história, né? É o que acontece com o Sene, né? Isso, é o que acontece com o próprio Sene. O Sene, cara, assim, pra nós avaliarmos, né, o cara tem seis meses e tá indo pra sete. Acho que o principal quesito é uma, assim, uma das justificativas que deram quando o Domi saiu e o Sene chegou pra poder apoiar o que foi feito, era que o treinamento do Sene era fera, era top. E, de fato, é muito bom. Sabe? Então, se ele dá um treinamento bom, se ele é preocupado com tudo, principalmente agora, com esse problema de bolas aéreas, ele treina exaustivamente. Chute de fora da área, ele treina exaustivamente. Se você ver no Maracanã lá, aquecimento, os jogadores saem, fica Vitinho e Gabigol treinando chutes a gol. Então, é treinado. Só que chega na hora do jogo, assim, só que não é... Pô, foram três jogos, né? Não, três não, quatro jogos. Ganhamos três e empatamos um. Na Libertadores. Na Libertadores. Sim. Então, só porque houve o empate, houve o erro individual, já vamos crucificar esse trabalho de novo. Então, a questão toda desse empate aí, já que você tocou nesse assunto, eu estava assistindo um jogo lá em casa com um amigo e a gente estava comentando isso. A gente está... O Sarrafo está tão lá em cima, a gente está tão habituado. A gente vem de uma sequência de três vitórias na Libertadores. Aí, aconteceram falhas individuais, tomamos gol que normalmente não se tomaria e acabamos tendo que buscar o empate, saímos com o empate. Não é o mau resultado, o empate, depois de vir de uma sequência de três vitórias... Nós queremos ter ganho, né? É, primeiro é líder do grupo, G. Só que o Sarrafo está tão lá em cima, que a gente não admite o empate. Não admite, ainda mais por um erro. Então, é sinal que o trabalho está no caminho certo. Sim, sim. Está no caminho certo, porque muita gente que não acreditava, hoje em dia já passa a pensar dessa forma. Vamos falar uma coisa aqui, vamos falar o português bem claro. E como a gente também já sofreu bastante, a gente já teve a época de entrar na Libertadores, isso não é demérito nenhum. Era o momento, o que eu vou falar aqui. A gente já chegou a entrar na Libertadores, fazendo assim, tomara que a gente passe da primeira fase. Isso aí, verdade. A gente está rindo, mas é a verdade. Verdade, verdade. A gente passava da primeira fase, o que vai ser das oitavas? Quem a gente vai pegar? Sim. Hoje não é assim, o Flamengo vai para o sorteio, os caras estão tremendo lá, tomara que não venha o Flamengo. É verdade. E a gente quer passar com 100% de aproveitamento, a gente quer passar invicto, é diferente, o sarrafo está mais alto. Com certeza. Por quê? Porque o próprio Flamengo nos habituou dessa forma. Verdade. E aí eu vou falar uma coisa para você aqui também, para a galera que está acompanhando a gente de casa, que eu venho falando sempre, a gente tem que aproveitar. Você pegou a época do Zico, né? Peguei, peguei, assim, eu sou de 7x4, né? Então eu peguei aí, eu vi o Zico jogando até 87, não, 88 que ele se despediu. Foi 88 ou 89? Acho que foi 89. Foi 89, né? Que ele se despediu isso, que em 90 ele já não estava no título da Copa do Brasil. Foi 89. Eu vi aquele jogo de Minas Gerais, né? Que o Ricardo Pinto falou que foi uma honra tomar o gol do Zico, coitado. Acabou com a carreira do cara. Mas eu vi o Zico jogar, vi bastante coisa, sim. Então, e dessa época para cá, a gente viveu muita coisa no Flamengo, porque o Flamengo a gente vive mesmo intensamente. Mas quantos perrengues a gente não passou? Só de conquista de brasileiro, desde 92 a gente ficou 17 anos para conquistar outro em 2009. Isso. Então eu falo muito para a gente aproveitar esse momento. Eu espero que esse momento não acabe tão cedo. Não vai acabar mais. Falando assim de jogadores como, por exemplo, o De Rasqueta, Gabigol, que a gente já falou muito dele aqui. O próprio Gerson, que eles demorem o máximo possível para sair do Flamengo para a gente viver essa fase bem vivida. E a gente tem que aproveitar esse momento. O torcedor de hoje em dia está muito no tele. Ele está reclamando de barriga cheia. Verdade. Eu não vou citar o nome de jogadores aqui do final dos anos de 90, início dos anos de 2000, para não desmerecer. Mas a gente já viveu fase aí que a gente comemorava jogador. É o que hoje a gente olha e fala assim, caramba, aquele jogador. É, eu lembro de um argentino. Chegou a ser considerado reserva do Maradona. Flamengo contratou com status. Claudio Borg. E aí? Jesus. Sua misericórdia, né? Pô, sabe aquele cara que foi convocado, né? Porque teve o período do próprio Falcão, né? Que eram jogadores convocados para valorizar o jogador, né? E, enfim, não posso falar para não ser processado, mas é mais ou menos isso. A galera entende. E foi o que aconteceu com esse cara. Era um enganador, né? Enganador. E veio para o Flamengo com status, tanto que ficou acho que cinco meses, no máximo. Igual o primo do Messi. Igual o primo do Messi. O primo do Messi. É tanto jogador. E, assim, jogar no Flamengo é muito difícil, né? E tem jogadores e tiveram times que perderam a oportunidade de fazer história. O último foi o de 2017, que nós chegamos às finais da Sul-Americana. Os jogadores foram para aquela final. Ah, mas o time era fraco. Gente, não chegou na final? Chegou na final. Se chegou na final, tem condições de ser campeão. Então, corre mais, dá carrinho, dá cabeçada na chuteira do cara, morde o tornozelo do cara. Aí, um jovem de 18 anos acaba com a partida, né? Então, hoje nós já não temos isso. Nós temos jogadores que buscam o resultado a qualquer custo. Os jogadores que querem ganhar, que não admitem perder, né? Você tem um Gabigol que não gosta de perder. Tem um Felipe Luiz, que além de não gostar de perder, é flamenguista pra caramba. Isso aí é um puta de um profissional. Sabe, tem o Diego Ribas, que se tornou flamenguista. Se tornou flamenguista. Esse prova que tem amor pelo clube, porque baixou salário duas vezes. Teve várias propostas pra sair. Teve e tem, com 36 anos. Tanto do Brasil como de fora. Sim, quebrou o tornozelo. É, quando nós fomos lá pra Copa Mickey, que chamam, né? O Orlando City fez uma proposta dele ir pra lá e ser tratado como o rei, ele, a família dele. Os filhos dele nas melhores escolas. Ele falou que não. Preferiu vir pro Flamengo pra apanhar de torcedor, ser xingado, ofendido. E continuar firme ali no propósito dele. E hoje, eu sempre falei, quando ele conquistou a condição de titular, eu sempre falei que ele tava ali por mérito e não por tempo de casa. E não por panelinha. E hoje ele prova isso. Com 36 anos, vai lá pra altitude de quito, joga uns 90 minutos. E o Gomes, jovem, cansou. Precisou sair. Entendeu? Gomes, que por sinal tá de parabéns. Tá jogando o bolão. Tá jogando muito, né? Tá jogando o fino da bala. E só quem ganha somos nós, é o Flamengo. Porque quando o Thiago Maia voltar, o Gerson voltar, meu Deus do céu, é só fechar o olho e falar, ó, vem você. Quem? Não, vem, vem, vem. Qualquer um. Vem você ou qualquer um. Entendeu? É mais ou menos por aí. Então, eu acho que nossa torcida precisa ter mais pensamento positivo, acreditar mais e confiar mais. Porque provas de que merece confiança, esse time já deu, esse elenco já deu. E falando em confiança, então, na sua visão, o primeiro de tudo, pra galera entender, você quando falaram da possibilidade do Rogério Senna, você era um cara que queria que ele viesse, você via a expectativa de que ele poderia dar certo no Flamengo ou não? Você acabou abraçando a ideia depois que ele chegou. Não, eu quando... A grande questão é, quando houve o jogo Flamengo e Atlético Mineiro, que o Flamengo tomou de 4, ali eu tive a certeza que o elenco não estava em sintonia com o Domi, que não teria jeito. Aí eu mesmo passei a falar fora Domi e ver a informação que o Domi já estava demitido, eu gravei um vídeo falando sobre isso, mas só foi anunciado no dia seguinte, enfim. E quando eu soube que era o Rogério Senna, eu fiquei super feliz. Eu fiquei super feliz por quê? Dentre as opções no Brasil, porque o Flamengo não teria condições de trazer um técnico de nível... Europeu. Europeu. Se fosse buscar, ia buscar mais uma vez... Uma aposta no escuro que poderia acontecer a mesma coisa que aconteceu com o Domi. Com o Domi. Que, por sinal, com toda a limitação aparente, eu acho que se ele tivesse tido apoio, eu acho que nós teríamos um time bom também. Porque mesmo com tudo contra, com tudo contra, calendário, pouco tempo para treinar, jogador na seleção, jogador infectado, jogador contundido, ficamos um período invicto lá no Campeonato Brasileiro, nos classificamos com a melhor classificação da fase de grupos da Libertadores depois de muito tempo. Diga-se de passagem, tomamos de cinco da LDU com sete jogadores infectados, mas quando chegou aqui... No Independiente Del Valle. Isso, Independiente Del Valle, a LDU. Independiente Del Valle, que o Henry Ramírez ficou lá tirando onda, quando chegou aqui tomaram de quatro e podia ter sido oito. Poderia... É, foi mesmo. Com uma aula de futebol. Foi, verdade. Com uma aula de futebol. Então, enfim. Então, quando o Senna chega, eu passo a apoiar, porque eu sou flamenguista, eu tenho que apoiar o ativo do clube. Quem está no clube, exatamente. É o que eu falo. Aí tem um monte que critica o Senna, aí chega num nível que o cara mantém a crítica, mesmo dando certo, por quê? Eu quero ter razão. Eu não quero ser feliz. Então, se o Rogério Senna sair, eu vou ter razão. Eu sou... É o que eu falo, Senna. Pedra da galáxia. Eu entendo pra caramba. Galera, eu não quero que o Rogério Senna saia. Sabe por quê? Porque pra ele sair, vai ter que acontecer alguma coisa de errado no Flamengo. O Flamengo vai ter que estar mal, ser desclassificado, perder. Perfeito. Então, eu não quero que ele saia. Eu quero que ele continue. Eu quero que ele fique aí o resto do ano, outro ano, renova o contrato. Então, quando ele chega, eu falo, cara, eu acredito porque, primeiro de tudo, é um cara muito estudioso, é o que eu já falei. Um cara vencedor. Entendeu? Exemplo, falando de Libertadores. Poucos conhecem tanto de Libertadores quanto ele. Foi quantas vezes campeão? Muito. Uma experiência enorme. Quantas disputas? Não, disputa de título importante, grande nível Libertadores, isso aí, sem sombra de dúvida, ele vivenciou muito. Ele sabe. Sim. Não tem como. Ah, mas foi como jogador, como treinador. Quer uma experiência melhor? Você estava dentro de campo? Não, não, mas vamos lá, vamos embora falar de treinador. Telia Santana, Morici Ramalho, não precisa falar mais, né? Não, né? Então, olha a escola, olha a aula que o cara teve. É. Entendeu? Então, eu acho que é uma aposta que vale a pena, é uma aposta relativamente barata. É. É uma aposta relativamente caseira, porque ele já está começando a se identificar com o Flamengo, porque essa coisa de, ah, é São Paulino, ele é São Paulino quanto jogador. Jogador. Quanto treinador. A carreira dele marcada como treinador é no Flamengo, que foi quem é onde ele levantou títulos. Isso aí. Perfeito. Sempre desmereceu o Fortaleza. Perfeito. Foi no Flamengo. E, cara, eu acho que o treinador, ele não pode ter time de futebol. Não. Você vê o Vanderlei. É flamenguista, legal, mas fez sucesso aonde? No Palmeiras. No Palmeiras. Então, eu acho que não tem problema nenhum. Eu acho que o mais importante é apoiar, é acreditar, porque ele já comprovou, e nas próprias coletivas. Ah, que o Rogério Senna não tem, como é que se fala? Leitura de jogo. Aí, ele acabou o jogo Flamengo e Vélez. Aí, ele deu uma aula. Falou, não, eu pensei que ele fosse vir com fulano de tal na esquerda, porque eles invertem, aí tu joga pra cá, outro lá. Falei, caramba, o cara não tem leitura. O grande problema é que quando ele pede pro time fazer alguma coisa e o time não obedece, dá ruim, e ele que leva a culpa. É mais fácil você culpar um do que o time todo, né? Eu vim no jogo Flamengo e Volta Redonda, ele falando assim, o time todo do Flamengo no ataque, o time todo do Volta Redonda, do meio do campo pra trás, e ele fala pro Gustavo Henrique, Gustavo, avança, conduz a bola, vem, vem, vem. E o que o Gustavo Henrique faz? Levanta a cabeça e faz o lançamento. Foi isso que o treinador falou pra fazer? Não. Ele fez completamente. Ele fez completamente, diferente. A mesma coisa o Michael, né? Depois que o Gabigol chamou a atenção, o Michael parou. O Michael fez a primeira, na primeira já o Senna falou, Michael, joga sério. Aí o Michael fez de novo, aí o Gabigol chamou a atenção, ele... O Gabigol deu uma chamada nele, que é rapidinho. Deu uma chamada. No jogo contra o Volta Redonda, na Taça Guanabara, o Senna, naquela pausa, ele vira e fala assim, gente, vamos auxiliar o René. Quem é o jogador mais perigoso deles ali? É o Alif Manga. Então, marca o Alif Manga. Ou seja, e o cara não tem leitura de jogo? O time tem que botar em prática também aquilo que ele pensa e pede, passa para o jogador. Porque ele treina exaustivamente. E muito disso que você está falando é importante também ressaltar, porque, infelizmente, por causa dessa doença, não está tendo público. Mas você está lá cobrindo os jogos no Maracanã, então você consegue ouvir bem ali tudo o que ele pensa. Isso mesmo que você falou do Gustavo Henrique, isso é... Muita gente não sabe, passa desapercebido, né? O cara está ali, tipo, o time basicamente já tem que fazer o que ele já pediu na pré-eleição. Mas no decorrer do jogo, o treinador também tem que estar ali orientando e tal. Ele vai ali e fala para o Gustavo Henrique, conduz a bola, o time adversário está recuado. A gente está pressionando, então você também tem que pressionar, levar a bola. Isso. Para achar a melhor opção. Ele está sozinho ali, naquela... O campo do Flamengo só tinha ele. Só tinha ele. E você ouviu o cara pedindo e o jogador fazendo a diferença. Fazendo a diferença. Quem está em casa não tem essa percepção. Ele orienta também, outra coisa. Quando está lá no goleiro, ele sempre orienta. Falando de tal... Entendi. Fala assim, daqui a pouco eu te ligo aí, porque eu estou gravando aqui. Enquanto isso, eu pedi a galera para se inscrever aqui. Não esquecer, galera, confere aí. Pronto. Se você já deixou seu like... Então, ele fala assim, abre na direita, abre aqui, vai lá, abre na esquerda. Orientando, cara. Sabe? Só que o jogador tem que executar. Isso. E assim, cara, eu acho que me incomoda muito quando você... Aí, nesse jogo, eu filmo... Porque eu estou lá no Maracanã trabalhando. Aí, cada lance que eu acho interessante, eu filmo, jogo no Instagram e jogo no Twitter. Né? Aí, nesse dia, eu filmei e botei assim, ó. Para quem diz que o Rogério Senna não fala, está aí. Meu irmão, apareceu meia dúzia lá. Deixa de ser babaca. É o que você falou, a pessoa não quer dar o braço a torcer. Não quer, entendeu? A realidade está ali. Eu falei, cara, só tu vê, está aí, assiste. Entendeu? Então, é mais ou menos por aí. Então, eu acho que... Eu acho que é uma prepotência, né? Que nem uma vez chegaram para mim lá. Custódio, você podia ser treinador do Flamengo. Você falou, cara... Pelo amor de Deus. No máximo, auxiliar. Aquele cara que motiva, fala as palavras motivacionais. Porque, para ser treinador, como é que eu vou querer me igualar a um Domi? Pô, mas o Domi era auxiliar de quem? De um cara que ganhou... Quantos anos? Acabou de ser campeão de novo. Não, quantos anos auxiliar? Dez anos. Quantos títulos conquistados? 23. Muitos títulos. E ele era o principal analista desse cara. E o cara confiava nele. Então, assim, como é que eu posso chegar ao ponto de me achar capaz de substituir um cara desse, cara? Pô, não tem como e tem... E você ouve pessoas falarem... Então, assim, eu acho que a gente pode criticar sem problema nenhum. Uma coisa é você criticar. Outra coisa é você depreciar. É você querer diminuir. É você querer se desfazer. Existe uma grande diferença. Uma coisa é eu chegar aqui, ó. Bruno Viana não foi bem. Vacilou. Deu mole. Errou três vezes. Ele não podia ter feito isso. Ele prejudicou. Mas eu não posso falar fora Bruno Viana. Que nem fazem com o Senna. Fora Senna. O jogador deu o espirro. Fora Senna. O jogador soltou um pum. Fora Senna. Entendeu? É complicado. E eu acho que isso vai muito das redes sociais hoje. Sim. Aconteceriza muito aquela questão do cara... Chega a estar tóxico. Chega a estar tóxico. A mesma coisa, não sei se tu vai falar aí, é o patrocínio da Havan. Eu achei... É, vamos falar. Achei ridículo. Achei ridículo esse movimento. Flamengo acabou de fechar. Acabou esses dias agora pra trás. Qual foi a sua reação? Felicidade. Por quê? Pra galera entender. Alegria. Porque primeiro que é dinheiro. É dinheiro? Não. Dinheiro. Possibilidade de alguns... Aqui no Rio, acho que não tem Havan, se não me falo a memória. Mas tem estados aí que tem Havan. E o povo vai ter condições de ter acesso, de repente, à camisa do Flamengo nas lojas da Havan. Que é o que a gente que é do YouTube, da rede social, a gente sabe. O povo reclama muito com a gente. Sim. Sim. Principalmente a galera do Nordeste em peso. Ah, eu quero comprar uma camisa. Não tem. Vai ter essa possibilidade. Sim. E aí... Ah, não. Mas é porque o dono da Havan apoia o presidente. O dono da Havan é de direita. E... Não. A Mois. A Mois. Que teve 7 mil por cento de lucro. É de esquerda. E alguém criou problema quando a Mois entrou? Ninguém. Cara, eu nem fiquei sabendo. Ninguém. Aí as pessoas querendo politizar uma situação que não é pra ser politista. Politizada. A política é aqui. O Flamengo é aqui. Independente de qualquer coisa. Então, chegar... Eu não compro... Meu dinheiro o Flamengo não vê mais. Por causa da Havan. Só lamento, cara. Você é uma gota no oceano. Não quer dar dinheiro pro Flamengo? Só lamento. Não quer comprar o manto? Vai ficar sem manto. Entendeu? Vai ficar sem manto. Porque você... Você é só mais um. Dentro de 50 milhões. Milhões. Teve um... Teve um... Alguns. Não são muitos, mas foram alguns. Que comentou, cara. No... Quer mais água? Vou pegar pra você. É... Comentou assim na postagem do Flamengo. Quando teve o lance lá do Flamengo. Dá aquela deixa. Havan e tal. Tem espaço aí na camisa. Mando-se a informação que foi fechado. Teve alguns. Uma meia dúzia de seis. Comentou assim. Vou deixar de ser Flamengo. Eu tirei o print. Postei lá no meu Instagram. Olha onde nós chegamos. Meu Deus do céu. Quando que o cara vai ver uma questão de um patrocinador que de repente não é o que ele queria, o preferido dele. Ele fala que... Cara, você deixa de ser... Você tem ex-mulher. Você é ex-taxista. Você é ex-qualquer coisa. Menos ex-flamenguista não existe. Aí por causa de um patrocínio que vem dar dinheiro. Você já reparou quantos patrocinadores o Flamengo conseguiu nesse período dessa doença? Sim. Muitos torcedores de outro time queriam. A camisa do Flamengo está avaliada em 120 milhões, cara. 120 milhões. E tem vários clubes aí que não tem nem 20 milhões. Não tem. Não tem. Não tem. Então assim, eu penso dessa forma. Eu tenho minha posição política. Claro, isso não impede. Primeiro que eu nunca gostei de política. Eu passei a me posicionar de uns anos pra cá. Mas isso fora de Flamengo, que não tem nada a ver. Eu acho que a gente tem que aprender a separar as coisas. Eu acho que você tem que se posicionar na hora de votar. Na hora de votar que você tem que se posicionar. Não é ofendendo as pessoas, agredindo verbalmente. Porque cada um tem o direito de escolher quem quer. Essa questão de voto, cada um escolhe quem quer. Entendeu? Eu não vou criticar quem tem preferência pelo candidato A, B ou C. Eu sei o meu candidato. Eu vou fazer campanha, de repente, pro meu candidato. Porque eu acredito que vai ser melhor pro meu país. Agora, eu jamais posso querer ofender, denegrir, depreciar. Tem amizades que se desfizeram, estão se desfazendo por causa disso. Chega a ser ridículo. É o fim dos tempos. É o fim dos tempos, literalmente. E eu lamento muito. Sabe qual é o grande mal também? As pessoas acham que por ela pensar de um jeito, você é obrigado a pensar igual a ela. É igual você falou. Você vai defender o seu. Não que o que você pense seja a verdade absoluta, seja a verdade do mundo. É o que você pensa. Se você conseguir me convencer a pensar igual, legal. Não conseguiu? Vida que segue. Verdade. E as pessoas querem levar. Eu falei lá no meu canal. Eu falei, fechou. Eu estou vendo um montão de gente discutindo lá no meu Instagram. E já correram lá no canal. Ah, não pode. O Flamengo não pode fazer isso. É de direita. É de esquerda. É de não sei o quê. O cara faz isso. O cara só nega imposto. O problema é dele. O Flamengo... É que tem que ir atrás. É a justiça. É a justiça. Não sei eu, não é você. Não é o Flamengo. É o que eu falei lá. O Flamengo... É engraçado. Você sabe o que eu acho engraçado? As pessoas falam disso, mas eu não vejo ninguém falando do absurdo desse rombo que governadores e prefeitos deixaram aí. Exatamente. Entendeu? Era para eles se preocuparem com isso, né? Não, mas não. Eu falei, galera, olha só. Nem a CPI está investigando isso, né? Diga-se de passagem, mas tudo bem. Vamos deixar aqui a dizer que não é problema. Mas que deveria, deveria. É isso. Com certeza. Agora, o Flamengo está lá. Tem a manga da camisa. Tem o espaço. O cara chega... Olha, é uma troca. Você presta o serviço, que é a manga da camisa e eu presto o dinheiro para você. Quer ver um grande exemplo para acabar com isso? A Globo, né? É notoriamente contra o governo. Vamos falar em português, claro. Muito contra, porque eles só esperam a oportunidade para... E ela faz propaganda da Havan. Ela ganha dinheiro da Havan. Burra seria ela de não fazer. Não, e aí? Por que o povo não vai lá não? Vai ao Globo. É, você não gosta do presidente, não pode fazer propaganda do cara que apoia ele. São negócios. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. São âmbitos diferentes, são situações diferentes, são negócios diferentes. Não tem nada a ver. O fato do Flamengo ter a patrocinadora da Havan não quer dizer que o nosso grupo lá apoie o presidente A, B ou C, o candidato A, B ou C. Cada um, logicamente, tem a sua preferência e é o problema de cada um. É o problema de cada um. Acabou. Só que tem torcedor que é bitolado. Acho que aquilo ali tem que ser do jeito que ele quer. Só para criar problema. Para criar problema. Mais um problema. Tudo no Flamengo tem proporção que não precisava ter. Não precisava ter. A coisa tem que ser encarada de uma maneira mais leve, mais suave, porque nós estamos atravessando um excelente momento profissionalmente, falando, em todos os sentidos. O Flamengo hoje é muito exemplo, por mais que tentem denegrir em várias circunstâncias a imagem, mas não tem como. Eu falo que no hino do Flamengo tinha que ter o que tem no hino nacional. Gigante pela própria natureza. Porque quando o Flamengo não tinha condições de conquistar nada, nós acreditávamos que ele sempre poderia conquistar tudo. Sim, verdade. Então acho que no hino do Flamengo tinha que ter isso. Gigante pela própria natureza, porque quando você olha a camisa do Flamengo, você... Sei lá, é diferente. É diferente, né? Só quem é Flamengo para saber, para entender. E até os antes também penso dessa forma, porque incomoda. Incomoda ao ponto de você ver o cara chegar ao ponto de falar assim, eu prefiro que o Vasco caia para a segunda divisão do que o Flamengo seja campeão. Ou seja, ele não torce para o time dele. Eu ouvi muito isso. É, eu também já... Só que pior ainda, que o Flamengo foi campeão e eles caíram. Eles caíram, né? Ela adiantou nada. Ó! Ó! Cara, vou te falar, eu não sei o que leva eles já não torceram para o Flamengo. Flamengo, mas eu sei que deve ser muito ruim. Com certeza. Porque os caras seca, os caras ficam putos, os caras ficam com raiva. E você descobre, esses dois amigos que eu estou falando, que são flamenguistas, um se converteu em 2019, o outro se converteu agora em 2021. O de 2019 falou para mim que ele sempre foi flamenguista quando criança. Só que os irmãos, depois que o pai faleceu, que era flamenguista, os irmãos que eram vascaíno, forçaram ele a ser vascaíno, dando camisa e tudo mais. E o Vasco tinha até um time bom, atravessava um bom momento, enfim. Mas que ele estava cansado de perder e que ele sempre foi flamenguista e queria ser flamenguista. Esse agora também é a mesma coisa. Esse que você falou por último, ele deu mole, se converteu em 2020? Não, não agora, 2021. 2021 deu mole, mais ainda. Era para ele ter se convertido em 2019, que ele já seria campeão. Ficou aí sofrendo esses dois anos aí. Até dar o braço a torcer. Mas enfim, esse é negócio de patrocinador. Só para fechar aqui, a minha visão, a gente tem que agradecer muito. Porque passando por esse período difícil que a gente está passando, o Flamengo ainda assim perdeu os patrocinadores, mas conseguiu repor a altura. Tanto que a gente está aí com 120, 122 milhões, mais ou menos, avaliada a camisa do Flamengo. Enquanto tem clubes aí que não... Eu falo para você, Elivelto, eu acho que quem perdeu foi quem saiu da camisa do Flamengo. Quem saiu, exatamente. Que a hora que terminar essa questão dessa doença, voltar ao público, as coisas voltarem a subir para todo mundo. A gente sabe que o Flamengo ganha muito com sócio-torcedor, bilheteria. E aí, irmão, com os patrocinadores, aí vai ter briga para poder entrar na camisa do Flamengo. Aí os valores vão subir, o Flamengo vai poder negociar melhor. Com certeza. E aí a hegemonia vai só crescendo, né? Aí o Flamengo vai conseguindo manter o elenco e se reforçar a altura. E a questão de transmissão também, eu acho que vai melhorar o valor pago, né? Porque agora, como está restrito às emissoras por não ter público, então, Certa Record, o SBT, por exemplo, eu acho que eu vejo baixos esses valores, né? Então, voltando a ter público, que a coisa fica mais, como é que eu posso dizer, fica menos restrito a eles, né? Sim. Eu acho que vai dar uma melhorada também nessa questão financeira aí de direito de transmissão. Tomara, se Deus quiser. Cara, sábado agora tem... Amanhã, né? Amanhã, amanhã. O programa está indo para agora sexta-feira. Você já falou que acredita muito aí na vitória do Flamengo, não só no primeiro jogo, mas nas duas partidas. Se Deus quiser, isso vai acontecer. Deixa eu entrar aqui no assunto goleiro e médico também. A gente tem tido aí bastante problema, né? Diogo Alves volta, se machuca, volta, se machuca. Rodrigo Caio também. Fala um pouquinho o que você pensa dessa questão. Porque muitos... Eu vou ser sincero, o que eu ouço nas redes sociais. Mas está tendo um problema no Flamengo, algum problema na parte médica. Por que que não consegue recuperar o jogador 100%? Diz que ele está 100%, ele volta e se machuca. É, eu acho que a grande questão aí... O profissional Tanuri continua sendo o mesmo. O que foi muito elogiado em 2019, que já estava no Flamengo antes disso, ele continua sendo o mesmo. A câmera hiperbárica está lá. É um excelente auxiliador na recuperação de contusões. É manipulado por profissionais de excelência. Então, o doutor Tanuri também. Só que o que acontece é que a gente esquece que nós ainda estamos vivendo num período de pandemia. O efeito que esse vírus traz ao corpo humano, em cada ser humano, é de uma forma. Eu tive ele, Velto. Só que eu já me medicava antes, já usava da medicina preventiva. Então, não teve tanta... Tanto não foi tão prejudicial a mim quanto foi a você. Para mim, é. Mas só que eu senti... Cara, eu fiquei quatro dias sem ter ânimo de levantar da cama. Com dor no corpo. E é uma coisa... Imagine para o cara que tem que treinar todos os dias, correr 100 minutos, 90, 100 minutos. Sabe? O cara que é atleta de alta performance. Então, a gente precisa entender também que o efeito que o vírus causa em cada corpo humano é de uma forma. O Michael foi um jogador que durante 2020 todo sentiu isso. Teve uma parte do pulmão comprometido. E agora que ele está começando a voltar. Então, de repente, tem muito a ver com isso também. Sabe? Essa questão que todos passaram por esse processo. Todos os jogadores ali pegaram. Então, pode ser que nesses jogadores o efeito tenha sido nessa parte fisiológica ali. Então, parece que se recupera, mas não se recupera. No caso do Diego Alves, o fator desgaste muscular e idade também pesa um pouco. Rodrigo Caio, ele já tinha problemas na época de São Paulo. Quando veio para o Flamengo, não teve em 2019. Mas em 2020, devido a esse problema aí, aconteceu. Então, acho que jamais eu vou chegar e querer apontar o dedo para a medicina, para o departamento médico do Flamengo. O dia que a diretoria chegar e disser, não, o problema está no departamento médico. Aí eu vou poder dizer, não, está no departamento médico. Agora, eu aqui de fora, apontar o dedo só para querer ganhar visualizações. Até mesmo porque... Até mesmo porque você mesmo falou, o doutor Tanuri é o mesmo, não mudou nada. É o mesmo e é um cara super transparente. Ele fala, cara, eu sigo tudo o que tem que seguir da melhor maneira possível. Para o jogador ser liberado, ele tem que estar apto, realmente tem que estar 100%. E o jogador é liberado, vai lá e se machuca de novo. Sente a mesma contusão. É a mesma coisa dos erros individuais. Mas o Rogério Senna treina direitinho, faz as marcações de campo, mostra o que tem que fazer e chega na hora o jogador fez diferente. A culpa é do treinador? Ah, é sim, porque ele tem que reclamar, porque ele não reclama. Como é que tu sabe que ele não reclama? Ele reclama, é aí que está. Você mesmo já aprovou isso, já falou, já fez vídeo e tudo. Entendeu? Então, assim, eu acho que a gente pontuar, a gente comentar, pô, é chato pra caramba, né? O cara está sempre se machucando. Teve uma pergunta ontem pro Senna. Ah, se o Rodrigo Caio estivesse em campo, nosso resultado seria outro. Aí o Senna falou, ué, mas ele pode estar em campo? Não tem como, né? Não tem como. E outra, ele esteve em campo quando ele voltou de contusão e ele não atua bem, cara. Não era o mesmo Rodrigo Caio. Eu percebi isso. É porque a pessoa prefere achar uma justificativa pra aquilo ali, ao invés de absorver o que aconteceu. É a mesma coisa na questão do Jorge Jesus. Até hoje eu tenho que estar explicando as pessoas. Cara. Custódio. É o pessoal no canal dele. Custódio. Por que o Jorge Jesus saiu? Custódio. Jorge Jesus vai voltar. Jorge Jesus vai voltar. Sempre as mesmas perguntas. Jorge Jesus está saindo lá do Benfica. Rogério Sennick, se preparem. Não sei não, hein? Aí você olha pra uma pergunta dessa, tu faz o quê? Pô, cara, eu tenho já o vídeo lá separado. Eu falo assim, se tu quiser eu te mando pelo zap. Pelo zap, assiste esse vídeo aí e passa a ter amor próprio, porque, pelo amor de Deus, tem pessoas que botam o Jorge Jesus acima do Flamengo, cara. Acima do Flamengo. Teve a importância dele, teve, né? Teve a importância dele, mas junto com aqueles jogadores ali, porque se ele não tem aqueles jogadores ali, por que ele não quis ir pro Atlético Mineiro e preferiu ir pro Flamengo? É, porque sabe que lá não teria aquele material humano na mão, né? Sim, sim. E eu sempre falo, quem foi o Jorge Jesus antes do Flamengo? Quem é o Jorge Jesus depois do Flamengo? O que que tá ganhando lá em Portugal? Nada, então, assim, eu acho que ele saiu porque ele quis, eu sempre falo isso. Pra mim, saiu pela porta dos fundos sim, é porque os nossos dirigentes, por uma questão ética, não falam dessa forma, mas saiu pelas portas dos fundos sim, porque ele... Renovou primeiro. Renovou, garantiu o que iria ficar e saiu, entendeu? E eu vi uma entrevista dele lá no Benfica, com a torcida pedindo ele pra pedir demissão, e ele diz, eu não vou pedir demissão não, eu vou ficar aqui, não sei o que, ou seja, valorizando o Benfica e tudo mais, e no Flamengo ele não teve esse respeito. Demorou três meses pra renovar, esperando a proposta lá dos portugueses, esperando o Vieira conseguir, porque o Benfica tá mal das pernas financeiramente, né? É porque tem crédito, mas tá mal. E aí, ele renova o Vieira... Se ele fosse profissional mesmo, pô Vieira, eu esperei três meses, cara. Não. Eu esperei três meses, você não conseguiu, eu não posso jamais quebrar, porque minha... Renovei aqui, eu vou ter que continuar. Eu renovei e dei minha palavra que iria ficar. E ele não fez isso. Aí, renovou, conseguiram o dinheiro lá, a verba... É, e... E, sabe, então assim, eu tenho muito amor próprio, irmão, é ruim. Então, mais uma pergunta que eu queria te fazer. Custódio. O Jorge Jesus vai... Cara, a gente ouve isso tanto, né? Não, mas eu te falo uma coisa, de boa, ele feltam. O Jorge Jesus vai voltar pro Flamengo? Se ele voltasse, eu ia apoiar, cara, a time do clube. Só que tem torcedor que parece que bota uma venda nos meus olhos. Entendeu? Agora eu... Eu falei assim, como que o Jorge Jesus vai voltar pro Flamengo, se o Flamengo tem o Rogério Senni, que não tem o porquê ser mandado embora? Sim, não é... Porque o Rogério Senni não tem o porquê. Tá ganhando, ganhou títulos, tá indo bem. Mas a grande questão aí é... É da forma como querem que o Jorge Jesus volte. Porque assim, qualquer probleminha que o Flamengo... Já falo fora Senni e volta Jesus. E as pessoas esquecem que o Flamengo de 2019 também teve vários problemas. Vários problemas contra a Bahia, contra a Bahia, contra a Botafogo, contra a Vasco. Vários problemas. Entendeu? Pessoal, é aquilo que eu falei. Ah, o Jorge Jesus vai sair do Benfica, o pessoal já acha que ele saindo de lá, automaticamente ele já tá no Flamengo. A defesa do Flamengo deu mole, a gente empatou. O Rogério Senni já tá fora. E não é bem assim que funciona. Isso aí. E outra, e outra, né... O que aconteceu em 2019, o próprio ano de 2020, que ele ainda tava aí, provou que não é bem por aí. Até antes dele sair... Primeiro de tudo, ele ia ter que se reinventar, porque aquele sistema de jogo, os adversários já pegaram. Já não tava encaixando no legal, porque todo mundo já sabia como o Flamengo jogava. Então ele ia ter que se reinventar. E segundo, que já começou a temporada com ele próprio criticando o time, o elenco, que não voltou como ele esperava que voltasse. Entendeu? Enfim, tá na história do Flamengo, vida que segue. Com certeza. O Flamengo vai muito bem, obrigado. Com certeza. A gente vai ser campeão de novo esse ano, com certeza. Carioca, Copa do Brasil, Brasileiro, Libertadores. E vamos pra final com o City. Pode parar. O bicho vai pegar pro City, hein. E a pessoa... A gente vai tá lá nessa final desse Mundial aí, se Deus quiser. Vamos lá. Ainda falando um pouquinho sobre goleiro. Considerando aí o Diego Alves fora, até ele se recuperar, né. O seu goleiro hoje, entre Hugo Souza, Neneca e o Gabriel Batista, seria o Gabriel Batista? O Gabriel, o Gabriel, apesar dele ter que melhorar em alguns fundamentos também. Porque assim, ele ontem teve duas saídas de bola que ele saiu afoito, né. Tocou até errado, eu até apontuei ali. E... Duas defesas que ele fez, nas duas defesas ele soltou a bola. Mas defendeu, o mais importante. A bola não entrou, né. E já o Hugo... E outra. E a grande vantagem dele é que ele sabe jogar com os pés. Faz o Líbero muito bem ali, faz o goleiro Líbero muito bem ali, né. E tá bem psicologicamente, é um cara muito bem assessorado. Tá ganhando confiança também. É, é um cara muito bem assessorado, né. Já o Hugo já vem com alguns problemas pessoais, né, extracampo. Que tão interferindo dentro do campo. Então, acho que o momento é dele treinar, se dedicar, provar que merece reconquistar o espaço. Mas o momento é do Gabriel Batista, sim. Quais são as principais falhas do Hugo, na sua visão? O Hugo tem uma grande dificuldade, apesar da altura dele, né, saída de bola. Eu falo isso também. Bola é... É. A grande prova foi a crítica que eu fiz. Todo mundo criticou o Isla. Mas eu vi mais erro nele do que no Isla. Se é que o Isla errou. Por quê? Eu não lembro o time que o Flamengo jogou. Que teve uma bola cruzada. Aí o Isla... A bola vem, o Isla vai cabecear, mas ele faz assim? Se encolhe. Lembra disso? Então, eu consegui flashes, né, de filmagem onde o Hugo diz pra ele. O Hugo diz... Como é que é? É minha? Deixa. 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 E ele entende é minha. Por quê? Porque ali onde foi o lance, dava pro Hugo ter saído na bola. Mas ele não saiu, ficou plantado. Ficou plantado. O jogador veio por trás. Mas quando ele diz, deixa, né? O jogador entende que a bola é dele. Que a bola é dele e se abaixa. Então, enfim. Dentre outras, né? E o lance dele querer driblar, que ele parou até, eu acho que o jogo contra o São Paulo pra cá, o que aconteceu, as críticas que ele recebeu naquele jogo ali, por causa daquele lance, eu acho que prejudicou muito o psicológico dele. Porque ele deixou de fazer muita coisa que ele sabe fazer bem, por receio, por medo. Então, ele se limitou, né? Então, aí veio o negócio de fechinha e tudo mais. Outros problemas que culminaram na perda da posição dele ali. Porque eu penso assim, cara. Nós temos jogadores ali super experientes, Elivelto. Eles apoiam, dão conselho, conversam. Mas quando o cara se torna rescindente, eu acho que eles meio que deixam de lado. Bom, já que tu quer fazer o que tu quer, faz aí. É contigo mesmo. Então, isso deve prejudicar. Acaba interferindo. Acaba interferindo. Não que os jogadores estejam errados, né? Mas, de fato, é muito complicado você querer ajudar alguém que não quer se ajudar. Então, e outra coisa, essa questão de psicólogo no clube, o Flamengo disponibiliza para todos os atletas. Psicólogos de confiança do clube que não necessariamente estão dentro do clube. O Hugo foi em duas sessões do psicólogo, acho que do Diego Riba, se não me falha a memória. E a terceira ele faltou, ele não foi. Não adianta nada, né? Entendeu? Ele mesmo não quer. Então, fica complicado. Tá. E falando de zaga agora. Rodrigo Caio é titular absoluto, né? Você já falou aí que entre, neste momento, né? Que o próprio Bruno Viana já teve a oportunidade dele. Você está falando todo mundo bem, né? É, não. Eu estou colocando o Rodrigo Caio bem, ele seria uma vaga dele, né? Acho que a maioria do torcedor pensa assim. Entre Bruno Viana e o próprio Gustavo Henrique, e o próprio Léo Pereira, você disse que prefere o Léo Pereira. O Léo Pereira, é, atualmente sim. Tá. Mas para chegar onde é o ponto-chave que eu queria. O Ilharão, com todo mundo bem. Rodrigo Caio, todo mundo bem. O Ilharão, seria zagueiro, na tua opinião? Não, na minha opinião, volante. O volante, primeiro volante ali, sem sombra de dúvida. E o Flamengo é que acaba ganhando com todo mundo bem, por quê? Você pode usar o Arão e o Diego em tempos distintos. Um tempo joga um, um tempo joga outro. Você vai mudar o jogador, mas vai manter a mesma qualidade técnica. Sim. Entendeu? Eu acho que existem funções no time que você não precisa ter jogador de característica diferente. Você pode ter. Ajuda muito até para você mudar o sistema de jogo, o esquema tático, a forma do time jogar. Mas quando você pode ter dois jogadores que te traz a mesma qualidade na saída de bola, ou seja, você pode, se o cara estiver muito bem, você não tira. Sim. Deixa ali. Apesar de que o Diego tem qualidade para fazer ali um quarto homem de meio de campo também. Sim. Fazer a função que o próprio Arrascaeta atrás, jogando atrás dos atacantes. Então você ganha com isso. Então, todo mundo bem. Eu penso que minha zaga titular é Rodrigo Caio e o Léo Pereira. O Léo Pereira e o Ilharão na posição dele. Naquela questão que você falou, momentos distintos, pode jogar tanto o Rui Lharão como o próprio Diego. Com o próprio Diego e como os dois podem jogar juntos também, dependendo das circunstâncias da partida. Entendeu? É lateral direito também. A gente falou ainda pouco, rapidamente, sobre o Isla. O Isla, a gente sabe, eu não gosto muito de falar no canal, já falei para a galera, coisa pessoal, isso aí é chato ficar entrando no assunto, mas a gente sabe que ele teve... É muito difícil o que ele está passando. É muito difícil. Eu até falei que isso poderia estar afetando ele. Muito difícil. E no meu entender, se ele resolvesse até sair do Flamengo, eu iria entender, porque problema pessoal afeta a cabeça da pessoa. Sim. Pelo momento que ele vem jogando, o futebol dele não é o mesmo que ele chegou jogando. Sim. Você manteria ele destitulado ou trabalharia mais o próprio Mateuzinho? É, assim, o Mateuzinho é muito bom jogador. Eu diria que ele não está 100% pronto, tá? Não está 100% pronto. Mas, na atual circunstância, ele está melhor do que o Isla. Então, no meu ponto de vista, tem que jogar quem está melhor. Quem está melhor. Então, eu pori ali o Mateuzinho, sim. E é muito bem-vindo o Rodinei, sim. Tá? Muito bem-vindo. Por quê? O Isla vai ser convocado. Graças a Deus, de repente, essa convocação vai reacender o futebol dele. Ele voltando a jogar pela seleção dele. Sim, sim. Com aquele grupo ali que ele está acostumado. E, em contrapartida, a gente vai ter ali o Rodinei e o Mateuzinho se revezando ali. Só quem ganhou o Flamengo. Só quem ganhou o Flamengo. O Rodinei chega para ser titular? Cara, depende do Sene, né? Mas, assim, se for o Rodinei que está jogando o futebol do Internacional, pela experiência que tem, eu acho que sim. Pode ser, sim. Mas, vamos ver, porque no Flamengo, cara, dificilmente você vê um jogador que não foi bem no Flamengo, ele sair do Flamengo, ele voltar para o Flamengo e voltar bem. Espero que o Rodinei seja a exceção. Tomara. Espero que ele venha e seja o mesmo jogador do Internacional de Porto Alegre, que está sendo lá no Inter. Se eu não me engano, ele é líder de assistência no Brasil e tal. Esse ano, que eu estou falando desse ano, já marcou gol, já dois gols, já não... E o Flamengo já vem monitorando ele há bastante tempo, né? Tendo muito, muito boas referências, vindo lá do Inter mesmo, falando como ele mudou o comportamento dele. Eu ia falar sobre isso, né? A gente sabe de informações de bastidores que os bastidores dele, ele mudou. Mudou. Aquele cara alegre e tal, ele não perdeu a alegria. Sim, lógico. Mas o que a gente sabe é que ele está muito mais focado. Porque às vezes você, de repente, você pode brincar um pouco mais numa hora que não deveria e acaba perdendo o foco. A gente sabe disso que parece que no Internacional ele conseguiu focar mais ali no futebol. Fez bem para ele, né? Fez bem porque, de repente, o grupo que ele já... Porque uma coisa é ele estar no Flamengo e um grupo se formando, né? Ele sendo um dos principais elementos e outra coisa é ele chegar num grupo pronto. Eu acho que isso fez muito bem a ele. Ele chegar num grupo pronto com uma outra filosofia de trabalho, né? Então, eu acho que aí veio o Abelão também para contribuir porque ele já tinha trabalhado já com o Abel ali. Então, assim... Agora ele está tendo pouco espaço com o Henrique Ramírez, né? Aí depois falam que o Henrique Ramírez é um gênio, enfim. Eu não sei o porquê, se o melhor jogador ali da posição, né? Que eu considero o jogador com o número de assistências está no banco de reservas, se é pouco utilizado, ou pode ser que a própria diretoria... Já avisando que ele vai sair, né? É, que não pode estar ali. Isso aí. Mas, enfim... Para mim, eu vejo, sim, com bons olhos. Eu acho que do lado esquerdo nós estamos muito bem servidos. Tanto o Ramon, quanto o Renê, quanto o Felipe Luiz, muito bem servido mesmo. Eu acho que a ordem... Muitas das vezes eu falei que o Ramon tinha que ser segundo, mas eu acho que a ordem depende do jogo, do momento, né? Da partida, da sequência, de como o jogador está. Porque eu acho que a oportunidade para o Ramon surgiu no momento certo. O Flamengo já está praticamente classificado. O Flamengo está numa final. Ele é um jovem que está acostumado a jogar Fla-Flu na base. Não tem problema nenhum. Então, eu acho que no momento certo, chegou aí a oportunidade. Eu acho que ele vai jogar... Vai se dar muito bem nessas partidas aí que ele vai ter. Sim, até para a galera de casa entender isso que você está falando, é em cima do momento do Renê, que está machucado. E foi uma contusão bastante perigosa. Filipe Luiz e Ramon ali, logo Filipe Luiz sendo poupado. Sendo poupado. No jogo da Liberta, entra o Ramon, que tem experiência em Fla-Flu bagagem na base aí. Muitos Fla-Fluz. Muitos Fla-Fluz. Essa molecada da base do Flamengo, desde cedo, é acostumado com pressão. Isso é bom. Tão sempre jogando os clássicos ali. Você vê aqueles vídeos do sub-8 lá, a molecada lá. Fora do normal. E aí, para a gente falar um pouquinho mais à frente, eu citei no início da nossa conversa aqui o Bruno Henrique. Momento do Bruno Henrique. Tu acha que... Vou falar aqui o que a galera fala em casa. Bruno Henrique poderia ser banco neste momento? Até para reavivar aquela chama nele ali de vontade de jogar futebol. Que eu vi ele muito pragmático. Eu vi no último jogo, contra o Neon Lacalheira, terça-feira. Eu vi ele meio que não aparecendo para o jogo. Achei muito estranho ele não... É muito previsível, né? Muito previsível. Pouco intenso. Que sempre foi a marca dele. Sempre foi, exatamente. Eu pensava que... Falavam muito, né? Pô, ele só rende em anos ímpares. Aí eu vesti minha roupa de supersticioso. Falei, pô, 2017, 2019, agora é 21 e ele vai arrebentar. Até agora? Só que até agora não. Assim, eu vejo que ele perdeu a coragem de agredir o adversário, no bom sentido, né? De partir para dentro. Ele muitas das vezes está na posição ali que requer o drible. E ele prefere voltar e tocar para trás. Então, assim, eu como torcedor, né? Como torcedor, se eu fosse o treinador também, eu tiraria ele, por ir o Vitinho ali. Vamos embora fazer esse teste aí. O Everton Ribeiro, a mesma coisa. Eu tiraria o Everton Ribeiro, por ir o Michael ali. Ou o próprio Pedro. O próprio Pedro. Jogar com o Gabigol, o Pedro e o Vitinho. Por que não? Vitinho, no caso, né? Diego, Gerson, Arrasca, Vitinho, Pedro e o Gabigol. Olha que time. E aí, da mesma forma que você está dando oportunidade para um jogador que vem subindo de produção, você pega aquele que não está tão bem, coloca ele no banco até para dar uma chacoalhada nele. Perfeito. Para ver se ele... E, cara, eu estou torcendo para que o Tite, sexta, tenha convocação, né? Já deve ter saído essa hora. Já deve ter saído. Já deve ter saído. A gente vai dar uma olhadinha. Galera, comenta aí qual jogador do Flamengo que foi convocado. Que a gente está aqui no bate-papo. Está muito bom. A gente não viu ainda. Deve ter saído a convocação. Isso aí. Qual jogador do Flamengo aí? Será que foi algum jogador? Eu espero que tenha sido Bruno Henrique e Everton Ribeiro. Mas eu acho... Para facilitar... Não. Para facilitar, mas eu acho que... Para facilitar a vida do Rogério Sérgio. Mas isso é o que você espera. Mas eu acho que não vai. Quem você acha que realmente vai? Você falou o que você espera. Eu acho que vai ser o Gabigol. Tem grande chance de ser chamado. O próprio Pedro. O próprio Pedro. Porque o Tite tem uma característica de convocar, mesmo não estando bem, os jogadores que ele acha que vai exercer uma função tática que ele quer. Que ele espera. São chamados jogadores de confiança. E o Everton Ribeiro se tornou esse jogador do Tite. Entendeu? O próprio Pedro. Hoje nós não temos camisa 9 de ofício. O avançado que o Jorge Jesus falava. Né? Nós não temos. O último foi quem? Nós que você fala. Seleção Brasileira. Isso. Seleção Brasileira. Eu falo que o último que eu vi... Nós temos dois. É. Privilégio, né? Nós temos dois. O último camisa 9, já respondendo aonde você ia falar aí, que eu... Na minha opinião, o que o Brasil teve foi o Ronaldo Fenômeno. Depois dele eu não vi. Não, sim, mas... Eu não considero o Fred, o Luiz Fabiano. Não, sim. De qualidade, perfeito. Você foi perfeito. Mas, de 9 de ofício, nós tivemos o Fred, o próprio Ricardo Oliveira. Né? Enfim. Luiz Fabiano, né? Luiz Fabiano, né? Grafite, né? Grafite. Que também foi... Enfim. Mas, hoje é o Pedro, cara. É o Pedro e é um centroavante de qualidade, cara. Muita qualidade. E ele no Flamengo, com o próprio Senna, ele tá aprendendo a jogar fora da área também. O que é uma vantagem. Então, possa ser, né? Possa ser que até os dois possam ser convocados. Pedro e Gabigol. Entendeu? Então, assim... Na minha opinião, vou até te cortar aí pra falar. Eu acho que vai ser esses dois aí. Será que já foi? Será? É, por quê? Porque, assim... Você sabia que até o Felipe e o Luiz tem chance, né? Tem chance, claro. De ser convocado. A Rascaeta, com certeza, é convocado. O Ígela, convocado. Então, assim... Foi bom nós termos esses jogadores evoluindo. Vitinho, Michael. Porque esses jogadores sendo convocados... Ah, Custódio, mas se o Arrascaeta for, nós não temos ninguém no elenco com a mesma característica. Muda o modo do Flamengo jogar. Se não tem com aquela característica, o jogador com a característica que ele tem, extrai o melhor dele. Há um esquema tático, um sistema de jogo. O Senna tem sim, ao contrário do que muitos dizem. A variação tática não tem. Tem, tem. Tanto tem que, ora, você vê o Arrasca na esquerda, a hora tu vê na direita, o Everton Ribeiro voltando, o Bruno Henrique, às vezes, está na direita, o Michel, quando entra, às vezes, está na esquerda, está na direita. Ou seja, isso é variação tática. Isso é variação tática. Muitas das vezes não acontece como treinado, como ele gostaria, mas é mais por conta da situação do jogo, da circunstância da partida e da postura de cada jogador. Mas que existe o treinamento, que existe, as variações existem, já naturais. Mas você vê, ontem, nós jogamos, o próprio Luiz comentou hoje, nós jogamos no 2-5-3, ou 2-3-5, né? No 2-3-5, quem faz isso? É o Pepe Guardiola. E 2-3-5, não era com dois zagueiros, era com dois meias. Dois meias. Dois meias. Que um dos meias, né, era a lateral esquerda. E que joga muito de meia, né? Entendeu, né? Joga muito de meia. Então, assim, um time que jogou, nós estávamos com um lateral e um meia fazendo a zaga, dois centroavantes de ofício, né? Tudo que a torcida sempre quis, o time jogando para frente, só que não conseguiu ganhar, não conseguiu fazer o terceiro gol, né? Talvez não era para fazer o terceiro gol, era para não tomar os dois gols que tomou, né? Sim. Enfim, só que tomaram, tomamos dois gols. Inclusive, o Bruno Henrique, ele abaixa a cabeça, eu não entendi o porquê, pouco foi comentado isso. Naquele lance do escanteio, que a bola bate no arão e entra ali, misteriosamente, entre a trave e o nosso goleiro. Foi mesmo, foi. Porque ela podia ter ido na mão do nosso goleiro, né? Mas não. O Bruno Henrique sobe e abaixa a cabeça, eu não entendi. Por que que não testou? Então, assim, são coisas que precisam ser corrigidas pelo próprio jogador, não é só o treinador. O treinador fala, pontua, mostra, mas o jogador precisa ter a concentração e foco os 90 minutos. Ele tem que entender que o coletivo também depende muito do individual. Que uma falha individual pode comprometer, sim, o coletivo. E como nós temos jogadores experientes, ontem o Diego jogou toda a culpa no coletivo. Quando, na verdade, foi o individual. Mas ele, por profissionalismo, não convém aqui apontar o dedo. Mas todo mundo sabe, todo mundo viu. Foi. Todo mundo viu. Entendeu? É. É complicado. Cusca, tudo que é bondura é pouco. Só que aí já vou avisar a galera. O Stodd vai voltar aqui, com certeza. É um prazer. Não vai voltar mais uma vez, não. Vai voltar várias vezes. O bate-papo foi bom, foi tão bom que a hora voou. Voou, a gente nem percebeu. Tem muito mais coisa pra falar. Vou fazer o seguinte, deixar o Flamengo se classificando. Acabou que nós nem falamos de Balotelli, Rafinha e Filipe. Falamos, falamos, falamos. Então vamos fazer o seguinte, vamos deixar pra falar no próximo programa, que já vai quase duas horas de bate-papo. Vamos fazer o seguinte, o Flamengo vai se classificar. Espero que em primeiro lugar. Com certeza. Da Libertadores. Com certeza. Assim que se classificar, decidir aí quem o Flamengo vai pegar, a gente marca de novo. Vem aqui pra gente falar dessa próxima fase. A gente fala um pouco mais aí sobre a questão das contratações que vieram, que não vieram pro Flamengo. E como eu falei, tudo que é bondura é pouco. Pedir a galera pra não se esquecerem de dar sempre a moral aqui pro canal, se inscrevendo, ativando as notificações. Se inscreverem lá no Fla Podcast também. E se inscrever no canal do Custódio. Aqui tá a Pó de Fla, que era o nome inicial que eu tinha na minha cabeça. Eu tenho que mudar essa logo aqui, eu vou mudar. É Fla Podcast, valeu? E pedir a galera também pra se inscreverem lá no canal Flamengo Sem Papas na Língua. Quem ainda não é inscrito, fica ligado. Cobertura no Maracanã, dia de jogo. Lives diariamente. Quem acorda cedo, né? De segunda a sexta, 7h20 da manhã. 7h20 da manhã. Tá lá tomando um cafezinho, ó. Junto com o Custódio aí. É isso. Cara, muito obrigado. Ah, antes de encerrar. Gostou do bate-papo? Pô, é excepcional. Eu não ia mentir. Maravilha. Tô te falando de coração. Muito bom mesmo. Parabéns. Então fala pra mim aqui. Quem você acha, olhando pra aquela câmera ali. Quem você acha um cara que você gostaria de ver aqui. Legal pra trocar uma ideia comigo aqui. Bater um papo que a nação ia gostar. Joga o nome aí. Aí vamos falar que é nepotismo. Eu vou falar o Pedro Flagiral TV. Ah, garoto. Galera, quem conhece o Pedro da Flagiral TV, comenta aí. E comenta aí você também quem você gostaria de ver aqui, trocando essa ideia, esse bate-papo aqui com a gente. Valeu? É isso. Por enquanto é só. Não esqueçam de ficar ligado no canal que em breve a gente terá aí novos convidados, outros convidados. E convidados também que aqui já passaram pra gente tá atualizando o papo também aí sobre o Flamengo. Valeu? Grande abraço a todos. Saudações de Brunegras. Salve o Flamengo sempre. Estamos de outra nação? Valeu. E aí, foi legal? Mostrou? Pô, maravilhoso. Muito bom mesmo. Muito bom. Parabéns. O formato é bom, né? Parabéns. Não diriga essa não, por favor. Só pra eu gravar um vídeo no final. Valeu? Sucesso. Sucesso é garantido. Pode ter certeza. É, porque eu vou fazer um... Só gravar ali uma chamada ali pra... Pode comigo. Pode? Ah, tá tranquilo. Coxa, brigadão. Vamos lá, porque tem muita coisa pra gente fazer também, né? Eu vou só gravar uma chamada aqui pra eu postar lá no quarto. Eu gosto de fazer esse finalzinho, que eu deixo lá em preto. Show. Vê pra mim ali, se tá enquadrado, que eu vou... Aqui é só você, tá? Se quiser querer fazer, você é... É, não, pode ser aqui, porque eu vou deixar lá no... Nos cortes que eu tô fazendo. No final eu tô botando uma fala minha pra incentivar a galera.